Olá pessoal, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos falar sobre imagens dinâmicas em dashboards. Como assim? Às vezes você está vendo aquele dashboard, aquela interatividade, ou até às vezes um gráfico, um relatório, e você vê que, por exemplo, ao escolher um valor, automaticamente ali vai ter uma manipulação na planilha ou no relatório e vai acontecer de mudar a imagem. Aquelas imagens são dinâmicas. Como que a gente faz isso? Bom, eu vou mostrar um passo a passo bem fácil e que vai ser um complemento do vídeo de ontem. Isso mesmo, ontem a gente trouxe um vídeo como sair do zero na criação de gráficos. E devido a pedidos, a gente vai mostrar essa dica, esse truque de como que você pode fazer. Então vamos lá? Planilha na tela! Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. O que que aconteceu? Nós fizemos aquele vídeo, né, pessoal, falando como sair do zero na criação de gráficos no Excel, onde nós fizemos aqui um gráfico, dois gráficos, três gráficos, você viu que conseguiu fazer tudo aqui. E no final eu mostrei essa parte, né, só que eu não mostrei aquele exemplo, né, que você vem aqui no exemplo, você escolhe e automaticamente ele troca a imagem, tá? E aí você vai pensar, poxa, como que a gente faz pra essa imagem aqui ser trocada? É isso que será o assunto de hoje que a gente vai mostrar pra você, como que essa imagem, ela troca. É uma dica bem simples e que você pode incorporar nos teus relatórios. Mas vale lembrar, se você quiser aprender isso com muito mais exemplo, porque aqui só vou passar a dica, tá, pessoal? Se você quiser aprender com exemplo, com exercício, aí é dentro do curso. Se você não sabe onde está o nosso curso, vem aqui na descrição, www.cursodeexcelonline.com Eu quero ajudar você a aprender Excel de verdade. E eu sou o Michel Fabiano, é a primeira vez que chegou no canal, clica no botãozinho de inscreva-se e clica no sininho pra ativar as notificações. Vamos lá então, pessoal? Então, aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Primeira dica que eu vou dar pra vocês, olha só, vou pegar aqui, ó, a parte dessa estrutura de dados que a gente já tem, né, dessa tabela, tá? Ou se a gente faz a tabela do zero, o que você acha? Tabela do zero a gente começa, vamos começar com a tabelinha aqui do zero, vai? Com algumas dicas que eu vou passar pra vocês. Eu vou copiar isso daqui, vou colocar numa planilha nova, tá, ó, pra mostrar o conceito aí pra você, tudo bem? E aí, aqui a gente tem as informações, 2019 e 2020. Você reparou que na aula passada nós fizemos, né, o uso de uma fórmula pra você escolher aqui o valor e automaticamente ele trazer as informações, tudo bem? Como que a gente vai fazer isso hoje? Vou colocar aqui, ó, um elemento, vou colocar aqui, por exemplo, cadê, ó, de guia desenvolvedor, inserir, vou colocar aqui, ó, bonitinho, tá? Então, se você não assistiu o vídeo, né, você pode acompanhar agora aqui que você vai ver que eu vou mostrar como que você pode fazer. Vou colocar aqui, ó, 2019, 2020. Agora a gente configura, né, ó, o nosso elemento aqui, botãozinho direito, intervalo de entrada, vou vir fazer um vínculo de selo, colocar selo aqui do lado, prontinho. Aí agora quando eu venho aqui, eu posso escolher o ano, ele vai saber a posição da coluna, tá? Eu vou colocar igual aqui, ó, e vou clicar em Alemanha, tá? Eu vou clicar na Alemanha e arrastar até aqui, tudo bem? Então quando eu escolho 1 é o valor de 2019, então eu tenho que agora, nesta tabela, fazer com que ele traga os valores de 2019. Se eu escolher, por exemplo, 2020, vai ser o 2, que seria aqui. Então isso a gente entende que é uma matriz, tá? Um intervalo matriz, então aqui neste intervalo matriz eu tenho uma coluna e a segunda coluna. Então quando for 2020 é a segunda coluna, tudo bem? Então como que eu vou fazer agora aqui, ó, eu vou colocar igual, índice, vou selecionar a nossa área, vamos travar ela, tudo bem? Ok? Ponto e vírgula, ok? Aí ele quer saber a linha, a linha, pessoal, eu vou colocar linha 1, linha 1, porque linha 1 me retorna o número 1. Depois eu quero a linha 2, a linha 3, a linha 4, linha 5, linha 6 e assim por diante, tá bom? Ponto e vírgula, qual é a coluna? A coluna tá aqui, ó, é este valor que vai ser a movimentação, vai ser a primeira coluna ou a segunda coluna? Então vamos travar ela. Então a fórmula é assim, vou dar um Enter, prontinho, quando eu clico duas vezes, repare que nós temos agora os valores vindo para cá. Se eu utilizar aqui, ó, 2019, trouxe os valores de 2019 e os valores de 2020, tá bom? Hoje eu não vou utilizar recurso de classificar não, tá gente? Vou deixar assim, bem simples mesmo, não vou emperequetar tanto, que não é tanto o objetivo. O objetivo é a gente fazer agora o gráfico, né, ó, vamos colocar um gráfico aqui, fazer um grafiquinho, prontinho, olha o gráfico, deixar uma limpeza dos dados, ok? Já tá melhor, mais apresentado, se quiser colocar aqui o rótulo de dados, você pode acrescentar, e ainda que a gente muda o título, né, ó, faturamento no ano, tá bom? E aí aqui eu vou colocar a página inicial, mudar a fonte, cegói o i, professor, tá muito rápido, se estiver muito rápido, pessoal, eu sugiro você depois rever o vídeo, porque aqui é daquilo de como fazer gráficos. Por quê? Por causa que aqui, pessoal, o objetivo é mostrar mais a imagem dinâmica, então a gente tá ganhando um pouquinho de tempo pra gente ter o gráfico aqui em si, né, ó, E aí a gente poder explicar essa dica que eu acho que é o mais interessante aí pra esse vídeo, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho mais a largura, não muito, formatar a série de dados, vou encolher aqui, ó, a largura de espaçamento pra 75%, vai ficar um pouquinho maior, ó, já fica um pouco mais apresentável. E aqui vai ser a nossa área de gráfico, tá? Vou colocar ela pra cá. Mas, por enquanto, eu vou deixar ela aqui, ó, aqui na parte de baixo, esse gráfico, pra gente utilizar essa área que eu vou precisar dela agora, que vai ser extremamente importante, tá? Por que é importante? Porque, por exemplo, eu quero saber o maior valor, quem teve o melhor desempenho, e aqui eu quero saber o menor valor. Então aqui você já sabe que é necessário fazer o uso da função máximo. Então qual que foi o máximo desse intervalo, ó, ele vai trazer a informação. E aqui, qual que é o mínimo desse intervalo? Ele vai trazer também a informação que a gente precisa, tudo bem? Ao lado, eu vou querer trazer agora o nome do país, isso mesmo. Como que eu vou trazer o nome do país aqui? Tem N soluções. Eu vou mostrar, já que a gente tá trabalhando com índice e corresp, índice e corresp vai ficar mais fácil. Então vamos lá, ó, igual índice, então aqui o igual índice, né, ó, abro parênteses, vou selecionar aqui, ó, a nossa matriz que seria da Alemanha até a Espanha, e fazer o corresp, onde eu vou procurar o valor de 39.500. Esse valor eu vou procurar onde? Nesses valores aqui pra ele trazer a nossa posição, que é o que a gente precisa. Ponto e vírgula zero, fecho parênteses, ao dar o Enter, veja que trouxe a Alemanha. O mesmo conceito eu vou aplicar aqui, ó, pra trazer o nome, ó, índice, vou pegar agora aqui, ó, de novo, né, ó, a nossa matriz, fazer o corresp, localizar o valor de 25.000 neste intervalo, ponto e vírgula zero, que a correspondência é exata. Veja que nós temos Alemanha e Holanda. Se a gente passar pra 2019, Espanha e França, tá? E essas imagens, eu quero que, por exemplo, venham aqui para nosso relatório, para o gráfico. Então, agora a gente vai entrar nesse truque, nessa dica que você vai gostar, que talvez não conheça. O que a gente vai precisar, pessoal, é inserir essas bandeirinhas, tá? E como que você coloca essas bandeirinhas? Eu vou mostrar uma, pessoal, como que você faz, depois eu vou copiar e colar aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo, tá? Então, vamos lá, ó, você vai em Ilustrações, Imagens e vem aqui, ó, Imagens Online. Aí você vai escrever aqui, ó, Bandeira Alemanha. Ah, eu quero do Brasil, Bandeira Brasil, tá? Você coloca o nome da bandeira e vai vir a bandeirinha, tá bom? Vou pegar essa daqui, ó, e inserir, tudo bem? Agora eu vou diminuir o tamanho dela, vou posicioná-la, né, ó, essa parte aqui do Creative Commons, vou tirar daqui, vou utilizar ela aqui, ó, e vou agora aplicá-la aqui. Olha só que bacana. Ela vai estar aqui, ó. Então, isso que eu fiz, pessoal, a gente vai ter que colocar agora, ó, célula a célula. Então, eu vou aumentar um pouco mais, ó, você vai colocar ela dentro desse espaço da área da célula, tá? Então, você vai acertar ela e colocar ela bem aqui. Como eu tenho as outras bandeirinhas já prontas, né, pessoal, eu falei pra você, não vou ficar fazendo uma a uma, né? Senão, eu vou demorar muito. Vamos lá, ó, deixa eu ver que eu encontro o V, ó, veio, ó, da Holanda, vamos colocar da Holanda aqui, ó. Depois eu vou passar outra dica pra você de acertar esses nomes, que aqui tá com já os nomes tudo bonitinho. E depois eu tenho que corrigir esses nomes. Vamos lá, Brasil, ó. Colocar do Brasil aqui. Vamos pegar da Espanha, né, ó. Ctrl C, vou colocar da Espanha agora aqui. Tá faltando a da França, né, ó. E aí, eu vou pegar a da França. Vamos pegar da França, ó, Ctrl C e vou colocar ela aqui, tá? Então, as bandeirinhas estão aqui. Todas elas, pessoal, eu já coloquei o nome, tá? O ideal é que essas imagens também tenham os seus... Sejam do mesmo tamanho, tá bom, ó, altura, largura, né? Aqui o meu tem algumas pequenas alterações, mas não tem problema pra explicação que é o mais importante de você entender como que fazer isso, tá? Então, o que que acontece? Essas imagens que eu tenho, deixa eu pegar aqui, ó, fórmulas, gerenciador de nomes. Eu vou apagar, ó, tudo que eu fiz aqui das funções, tá? Pra explicar do zero pra você, ó. Vou excluir aqui, ó, prontinho. Não tem nome mais, então, quer dizer, se eu for lá naquele exemplo, né, ó, deixa eu ver aqui se tá funcionando. Eu acho que não tá. Tá mostrando por causa que tava estático, né, ó. Ainda nessa planilha está. Vamos ver lá. Que eu acho que... Vamos ver se apagou os nomes. Aqui já tá apagado. Beleza. O que que a gente vai fazer aqui, pessoal, que é muito importante? A gente precisa fazer com que a imagem, ela esteja, ela receba um nome, né? O nome, eu vou sugerir que esse nome seja o nome do país pra ficar fácil de identificação, tá? Então, como que a gente coloca o nome pra esses objetos? Eu tenho que selecionar eles aqui, ó. Tudo bem, ó? Então, repare que eu vou selecionar daqui e o nome que tá aqui ao lado. Por quê? Porque eu tenho aqui em fórmulas esse cara aqui, ó, criar a partir da seleção. Quando eu clicar nele, ele vai falar, ó, você quer, ó, criar os nomes com base no quê? Na linha superior? Então, por exemplo, esse vai pegar ali da linha de cima? Não tem como, né? Onde que tem a informação? Eu tenho da coluna à direita. Ao dar OK, os nomes foram criados. Tá brincando. Vamos ver, ó, gerenciador de nomes. Olha os nomes criados aqui, ó, Alemanha, Brasil, Espanha, França, Holanda. Isso que a gente precisa. E a gente precisa que essas células haja sua correspondência de nome. Tá bom? Então, esse daqui é o nome dos objetos. Ok? Aí eu vou pegar uma dessas imagens, ó, vou dar um CTRL-C, CTRL-V. A imagem tá aqui, não tá? Essa, ó, não tem imagem ainda. Vou vir aqui, ó, colocar o nome dela aqui, ó. Alemanha. Tá? Essa daqui eu vou clicar, ó, França. Essa daqui, ó, Holanda. Olha lá, Brasil, né, ó, Espanha. Elas têm que estar nomeadas, tá? Aí o que acontece? Essa imagem, pessoal, ela vai agora ser responsável pela manipulação que a gente vai fazer aqui, ó. Quando for Alemanha, ele tem que chamar a imagem da Alemanha. Quando for Holanda, tem que trazer a imagem da Holanda, tá? Então, vamos mudar aqui, ó, 2019, que eu quero que ele traga a imagem da França, tá? França não, né? Acho que é Espanha. Vamos aqui, ó, pronto. Tirar um pouquinho do zoom. Aí fica mais fácil. Então, quer dizer, ele tem que trazer a imagem, né, ó, deixa eu colocar pra cá. Da Espanha nessa bandeirinha, tá? Como que a gente vai fazer isso? Eu vou ter que fazer o uso da função indireto, porque a função indireto, ela é responsável de chamar o nome de uma referência. Então, por exemplo, eu tenho as referências nomeadas, agora eu vou chamar aquela referência que eu nomeei. Então, por exemplo, vou vir aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, gerenciador de nomes, deixa eu pegar aqui uma célula, qual que é aqui, ó, gerenciador de nomes, aí eu vou colocar aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, band underline max, tá? Que seria a bandeirinha do máximo. Aqui no igual, vou colocar igual indireto, abro o parênteses e vou clicar aqui, ó, no nome da Espanha, tá? Só que aqui, pessoal, tem uma recomendação. Vou colocar aqui, ó, uma aspa simples, aqui, ó, no nome da planilha e antes da exclamação. Se atente-se bem a isso, tá bom? Vou dar ok. Tudo bem? Fiz o band max. Como que eu faria o band min? O mesmo procedimento. Vamos lá, ó. Vou dar um novo. Colocar aqui, ó, band min, tá? E aqui a gente coloca lá, ó, igual indireto. Vou clicar aqui, ó, no menor valor, ó, que é o nome da França. E lembre-se, né, ó, fecha e vem aqui, ó, coloca aspa simples no nome da planilha. Ok? Vamos dar ok. Prontinho. Estou com band max e band min. Então, essa bandeirinha agora aqui, ó, ele não tem aqui o fx, eu vou colocar aqui, ó, igual band max. Vou dar um enter. Professora, a bandeirinha, ó, a bandeirinha, né, ó, olha a bandeirinha aqui, ó. Ó, sem querer, eu acho que veio duas imagens, mas não tem problema. Vou agora pegar aqui, ó, a outra bandeirinha, ctrl-c, ctrl-v, ó lá, ó. E essa eu vou colocar igual band min. Então, eu crio um nome que vai ser o responsável por ler o nome e fazer a chamada, tá? Aí a gente tem aqui, ó, ela linda e maravilhosa, ó, a bandeirinha pra gente poder utilizar. Se eu vier aqui mudar, ó, 2020, ó, olha lá, ele automaticamente muda a imagem, que era esse o objetivo, tudo bem? Agora eu vou ajustar aqui, ó, o gráfico. Aí eu vou pegar aqui, ó, a bandeirinha da Alemanha, vou colocar aqui pra baixo, a bandeirinha da Holanda aqui embaixo. Vamos encolher aqui, hein? Vou pegar o gráfico, ó, vou levar ele para trás, vou lá no Formatar, ó, vou recuar, ok, ó. Aí nós temos o nosso elemento de controle ali do gráfico, né, da manipulação. Colocar o título aqui, vou encolher um pouquinho mais a área do gráfico, vou pegar aqui o objeto e posicionar, né, ó, ajustar um pouco melhor pra não ficar tão grande, né? Olha só. Pra ficar um pouco menor e mais fácil da pessoa entender. Opa, vou aqui, escolho o ano, automaticamente ele muda. Reparou que as bandeirinhas estão mudando? Perfeito. Vou tirar um pouco do zoom, que agora é só serviço de configuração visual. Então, vou pegar aqui, ó, ilustrações, formas, vou fazer um retângulo aqui, né, ó. Ó, o retângulo aqui, ó, bonitinho. Ele vai ficar sobreposto, né, ó, pronto. Aí a gente recua ele, ó. Vou recuar, ok? Vamos acertar a cor dele, ó, vou colocar na cor azul. Contorno da forma eu vou deixar sem contorno e ele já vai ficar um pouco melhor ajustado. essas bordinhas brancas que a gente tem, pessoal, você vai vir aqui no formato da imagem, ó, ele tem o cortar, tá? Eu vou aumentar um pouco mais o zoom. só pra ficar fácil de você ver aí, ó. Tá bom, ó. E aí eu vou ajustar, ó, o corte da imagem, eliminando aquela pequena bordinha. Tá, eu vou dar um cortar agora, ó. Fiz o ajuste e veja que não tem mais a bordinha. O mesmo eu vou fazer, ó, com a imagem que a gente tem aqui. Aí alguém pode pensar, mas professor, se eu venho aqui, ó, tirar a linha de grade, ó lá, também resolve o teu problema. Tá bom? Aí você escolhe o que você achar mais fácil, tá? Aí eu vou colocar ela aqui, ó. Tudo bem, ó? E aí agora a gente vai fazer o vínculo, né? Pra fazer o vínculo dos valores da caixa de novo, vou ter que manipular o gráfico de novo, deixar ele aqui, ó. E vamos colocar aqui, ó, inserir, ilustrações, formas, e aí você vai fazer a caixa de texto. Então essa caixa de texto eu vou lá no FX, ó, igual, clico no valor da Alemanha. Vamos pegar ela, ó, Ctrl D. Aqui eu vou agora de novo, ó, igual, e clico no valor da Holanda, onde está fazendo a identificação. Então quando eu venho mudar, vai alterar essas informações. Tudo bem? Vamos lá, um Ctrl D, ó, de novo. Aonde está a Espanha, vou colocar o valor agora, igual ao maior valor, que é 27,900. Ctrl D, para duplicar o objeto, vamos lá, ó, igual, vou colocar agora aqui na, cadê, 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 10.100. Vou dar um Enter, prontinho. Isso daqui, pessoal, aqui no canal, para quem, por exemplo, né, já conhece um pouco mais de Excel, tudo, já assistiu um vídeo aqui do canal, que a gente fala do uso da função ProcV entre imagens, que basicamente é esse o conceito, tá? Então quem, por exemplo, dá uma pesquisada aqui no canal, vai ver que a gente tem um vídeo a respeito desse assunto, e é uma coisinha bem simples, que é o que eu acabei de fazer aqui para você, tá? Vamos acertar agora aqui as cores, ó, o visual do objeto, Espanha, vou mudar a fonte, deixa eu colocar a Cegói, o I, que é o que a gente está trabalhando, colocar no negrito, ajustá-la, né, ó, aqui, ó, pincelzinho, colocar, ó, pincelzinho, clico já, pincelzinho, ai professor, clica e segura o ctrl, não, faz assim um a um que é mais fácil para a gente treinar, aqui que o objetivo é explicar o recurso, e não trabalhar tanto com pincel de formatação hoje, tá bom? repare que agora aqui nós temos a Espanha, temos a bandeirinha da Espanha, e temos aqui, então tem alguns vídeos, até o que você vê aí na internet, ah, como fazer um dashboard com imagem dinâmica, é a mesma coisa, tá gente? Essa que é a técnica, é o conceito que a gente trabalha, vamos ajustar aqui, ó, que sem querer ele ainda está um pouquinho grande, ó, vamos ajustar um pouquinho mais, para cá, vou deixar alinhado à esquerda, e a Alemanha também, eu vou trazer um pouquinho mais, e vou deixar ali alinhado à esquerda, pronto, agora não tem problema, então conforme eu escolho, automaticamente ele muda as imagens, tá? A sacada de tudo isso, pessoal, é você fazer o uso do indireto, para ele chamar a imagem que foi nomeada, tá? Então essas imagens que foram nomeadas aqui, elas são de extrema importância, para fazer a identificação, então quando você fez essa etapa de selecionar, ir lá em formas, e depois criar a partir da seleção, ela é fundamental, para aplicar o nome a esses objetos, da localização de cada um, tá bom? E aí conforme agora a gente manipula, automaticamente a gente tem ali uma alteração, vamos mudar o Brasil aqui, para 43 mil, só para você ver, ano de 2019, o que aconteceu? Brasil passou lá, seu primeiro valor, tudo bem pessoal? Bom, hoje nós trouxemos para vocês, como fazer a troca, ou as imagens dinâmicas, em um relatório, em um painel, e o mesmo conceito, pode ser aplicado a dashboards, para você fazer aí, aquele gráfico mais profissional, e às vezes até ganhar aquela promoção, dentro da empresa, tá bom? Bom pessoal, quer aprender Excel de verdade? Vem aqui na descrição, www.cursodeexcelline.com Fico por aqui, e até a próxima, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!